Primeiramente boa noite, meu nome é Ricardo Tozin Hoje eu vou estar apresentando aqui uma aplicação feita no back-end com Laravel e front-end com React Nessa primeira parte do vídeo eu vou estar falando somente do back-end Bom, para o desenvolvimento foi feita a conexão primeiro com uma SQL Falando um pouco de como foi desenvolvida essa aplicação Basicamente ela é definida por modelos, rotas e controllers Model View Controller, a arquitetura MVC Querendo mais ou menos explicar, o Laravel tem os modelos eloquentes deles Que facilitam muito, simplificam a conexão com as tabelas da base de dados Basicamente foi esse modelo que foi criado aqui Então a gente cria um esquema chamado fones, que vai ser uma tabela dentro da base de dados na SQL Com uma ID, com um timestamp, com os dados necessários que são o nome, DDD e o número do telefone Aí para questões de teste também foi feito um seed Um seed basicamente no Laravel ele semeia a tabela com dados aleatórios Então é bem bacana de utilizar ele, então você pode escolher a quantidade de dados que você quer fazer um seed na tabela Aqui no caso eu escolhi fazer um seed de 20 dados E criar um nome aleatório, um DDD aleatório e um telefone aqui que acabou na verdade ficando um handle digit aqui Bom, feito isso, a gente já tem a tabela do MySQL preenchida Então se a gente chegar aqui e abrir o MySQL, a gente vai ver que ele gerou alguns nomes estranhos aqui Com os DDDs e com números de telefone Bom, voltando agora vou falar um pouco sobre o controller Basicamente o que são os controllers Os controllers aqui eles fazem, eles interagem diretamente com a API Então são as funções que falam para o modelo eloquente ir buscar esses dados na tabela e retornar para a API Então por exemplo, aqui tem uma função que me retornaria todos os dados da API Outra função que me retornaria um dado da API e dado uma ID Uma função que inseriria um dado na base de dados Mandaria esse dado para a API e inserir ele na base de dados O que atualizaria e o que deletaria Basicamente o modelo CRUD Create, read, update, delete Então, seguindo em frente a gente tem a questão da API Então basicamente aqui como que ela funciona Ela trabalha como rota Então se é dado, no caso que eu estou no localhost Se é dado localhost 2.8000 Barra fones Barra pay e barra fones no caso O que ele vai me retornar? Ele vai lá, vai chamar aquela função que está bindada aqui E vai me retornar todos os telefones, né? Ou seja, todos os dados que eu tenho na minha tabela Então, se a gente der um GET aqui Ele tem que me retornar todos os dados Então o primeiro dado da ID3, né? Aí ele tem aqui o nome, DDD e o número Bom, aí se eu quero só o dado com a IDX Ou seja, digamos que eu vou falar ID5 aqui Que já está aqui embaixo Agora ele só me retorna o dado com a ID5 Agora eu quero deletar a ID5 Então eu venho aqui e vou deletar a ID5 Então, delete D5 Se eu olhar na minha base de dados lá Ou se eu buscar aqui a minha ID5 Para ele me retornar nulo ou não retornar nada Então, ali Research not found Beleza Então assim como os outros também O update e o E o insert, né? Então, fazer um PUT aqui É O PUT já é um pouco mais É complicado, ó Depois eu faço um PUT lá Mostro na Deixa o resto para mostrar No front-end É Bom É Em questão De back-end Com essa parte desenvolvida, né? Então assim, o Laravel Ele facilita muito O desenvolvimento Dessa Esses modelos eloquentes Do Laravel São muito eficientes Para estar Tanto fazendo o teste Quanto Criando Esquemas e tabelas Numa SQL Bom, é isso Para o back-end No próximo vídeo eu vou falar Do front-end em React Tchau 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 Tchau